No sistema democrático, a população não pode exercer diretamente o poder, por isso, elegemos nossos representantes. No próximo domingo, votamos cinco cargos políticos importantes para a nossa região e para o país. Mas o que será que cada um deles faz? O Pergunte ao Especialista de hoje vai responder. Só para deputado estadual, nós vamos eleger 40 candidatos para o Estado de Santa Catarina. Mas afinal, o que eles fazem? Os deputados estaduais, no caso de Santa Catarina, são 40 deputados eleitos que vão representar a população de Santa Catarina formando o poder legislativo. A principal função do poder legislativo é a elaboração de leis. E a segunda função mais importante é de fiscalização. Fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, fiscalizar principalmente a execução do orçamento, das leis orçamentárias. É uma função importantíssima do poder legislativo. Já para deputado federal, são 16 cadeiras que Santa Catarina vai ocupar na Câmara dos Deputados. Será que a função deles é a mesma do deputado estadual? O deputado federal tem a mesma função, com a diferença que o deputado federal vai representar a população em Brasília, no Congresso Nacional. Na elaboração de leis, leis que dizem respeito aos interesses dos eleitores, por isso é importante escolher os deputados que verdadeiramente representem os interesses do povo de Santa Catarina em Brasília, no Congresso Nacional. No Senado, cada Estado tem três representantes. O mandato deles é de oito anos. Como as eleições acontecem de quatro em quatro, eles são eleitos de um terço e dois terços. Por exemplo, nessa eleição, nós vamos votar para apenas um senador. Em 2018, vão ser para dois. Mas qual será a função deles? O sistema brasileiro tem um sistema bicameral, ou seja, o Congresso Nacional é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Além de legislar, o senador tem uma função que é de representar o Estado. Então, diferentemente do deputado federal, que ele vai representar diretamente o povo, o senador tem essa função de fazer esse elo de ligação entre o Estado de Santa Catarina e o governo federal. Então, ele representa o Estado, tem uma representação dentro do Estado, todo o Estado de Santa Catarina. Outro cargo político em votação neste ano é o governador. O que será que ele faz? O governador tem, ele representa o poder executivo estadual, ou seja, o próprio nome já diz, é executar, executar o cumprimento das leis. Então, o legislativo, a Assembleia Legislativa aprova as leis e o governador executa. Executa essas leis em benefício da população, criando políticas públicas na área de educação, saúde, segurança pública, ações em benefício da população. Então, ele vai aplicar os recursos públicos, de acordo com a lei aprovada pela Assembleia Legislativa, em benefício da população. Aquilo que a população, as prioridades da população, elegendo o que a população tem de prioritário, e vai tornar isso, então, em políticas públicas, ações administrativas, executando essas ações em benefício da população que o elegeu. E, por último, nós vamos eleger o presidente do Brasil, a autoridade máxima do poder executivo. Mas, na prática, qual é o papel de um presidente? Primeiro, o presidente é o chefe de Estado. Ele representa, tem essa função de representar o Brasil, não só a nível interno, como a nível internacional. E a função, obviamente, que é a outra função importantíssima, que é executar as ações internas, as políticas públicas, o que é necessário para o desenvolvimento do Brasil. Então, todas as ações de infraestrutura, obras de infraestrutura, política econômica, tudo isso é executado pelo poder executivo. Obviamente que o poder executivo é centralizado na figura do presidente, mas há todo um organismo, todo o governo em si, formado pelos ministros, secretários de Estado, que colaboram nessa função de administração do governo. A teoria é uma coisa, mas, na prática, nem sempre isso acontece. Por isso, escolha o melhor candidato e vote consciente.